Ainda lembro o que passou Eu, você, em qualquer lugar Dizendo aonde você for eu vou Eu nem pensava em ter de esquecer você Agora vem você dizer amor Eu errei com você E só assim pude entender Que o grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizendo ligo o som Uh, 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 e apaga a luz Eu, 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 eu Eu, 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 eu